Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o dia que eu perdi o bebê, o BVL Seja lá como vocês quiserem chamar isso, eu só sei que eu não aconselho ninguém, entendeu? Porque a minha vida era muito mais fácil quando eu era o bebê, eu não tinha problema amoroso Não tinha nem vida amorosa pra ter problema e era maravilhoso Não aconselho vocês a perderem o bebê, entendeu? Então é isso, vamos contar o dia que eu perdi o bebê Trágico dia, né querida? Gente, então, foi cocô, entendeu? Foi bosta Eu via sempre vídeo de... adorava, né? Quando era o bebê, eu amava ver vídeo de gente falando como perder o bebê E era dividido, 50% falavam que era maravilhoso, que era uma experiência ótima E que o dela foi parecendo que era de príncipe ou princesa E 50% das pessoas falavam que era uma merda e que você ia se ferrar com certeza E olha, adivinha pra que lado eu caí nesses 50% Enfim, né? O lado que é só se ferra porque é só isso que eu sei fazer na minha vida Eu perdi meu bebê velha, não fui precoce pra perder o bebê, porém eu perdi, né? Algum dia isso ia acontecer Ah, gente, se vocês estão vendo esse vídeo, se você ainda é bebê velho, bebê, sei lá Se você ainda não tem vida amorosa com ninguém Aconselho eu não ter, aconselho eu continuar ficando nas cartinhas E olha, eu era maravilhoso nessa época Quando tu perde o bebê é só desgraça, é desgraça O menino que eu perdi já sabia que eu era bebê e sabia que eu era velha, né? E ainda era bebê Enfim, então ele foi de boa, tipo, ele quis realmente tirar meu bebê Como eu já tava, tipo, gente, eu preciso tirar meu bebê Eu ficava, nossa, mas eu não sou bebê, preciso tirar meu bebê, que não sei o quê Então o que eu fiz, falei, tá bom, tire meu bebê Inverno do ano novo e tava virado o ano, eu falei, nossa, vou começar o ano o quê? Estão sendo meus bebês, vou pegar todo mundo E é isso aí, vou curtir o canal, vou beijando várias bocas Mentira, não beijei ninguém Mas enfim, voltando à minha história do bebê que eu tô enrolando pra contar Esse vídeo, gente, é muito pedido e eu sei pra enrolar vocês Mas enfim, tô aqui, tô contando Eu tava lá numa boa, curtindo a vida E aí ele virou pra mim e falou Então, você não quer perder o bebê? Me dá um beijo E eu fiquei, tipo, tá bom, te dá um beijo Foi na sala mesmo, normal Aí eu falei, gente, eu vou perder o bebê, tô nervosa Tô um pouco nervosa, talvez tô um pouco nervosa Mas enfim, vamos lá Aí o menino me deu um beijo Só que ele falava tanto que eu imaginava que seria maravilhoso Entendeu? Porque ele era uma pessoa experiente Já que ele tava falando tanto Eu imaginava que seria maravilhoso Só que, gente, não foi Nosso beijo não combinou nada Porque não tem esse negócio de beijar bem e beijar mal Tudo bem que tem pessoa que beija Que ultrapassa os limites, assim, entendeu? E os erros do beijo Ele fala, hum, vou colocar todos esses erros no meu beijo E a pessoa vai amar Não funciona assim, meu amor Enfim, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo Dando algumas dicas do que fazer e não fazer Na hora que você já estiver perdendo o bebê Coloca aqui nos comentários que eu venho fazer Não que eu seja a experiente, mas, né? É uma experiência de vida, já tem algumas coisas pra falar Eita! Aí a gente foi beijar Beijei o menino Só que, gente Se tem uma coisa que eu odeio na vida É beijo molhado Eu não gosto Eu acho que ele tá babando na minha boca Eu não consigo gostar E o menino beijava molhado Ele tinha um beijo molhado Só que, gente Eu não gosto, gente Tipo, é de pessoas Tem pessoas que gostam de beijo molhado E eu não gosto Fico com nojo Eu não consigo gostar E aí Esse é um beijo que não combina comigo E justamente assim Que eu fui de beber Com um menino que beijava molhado Eu parecia Que tava correndo contra o tempo, entendeu? Porque a minha língua não parava Ela ficava assim, ó Dentro da língua do menino, entendeu? Porque, olha Esse negócio de beijo lento Não era comigo, entendeu? Eu não sabia que existia esse negócio de beijo lento Um beijo rápido Eu só ia enfiando ali no lugar Eu tô não querendo nem saber Eu andava fazendo Enfim Aí eu sei que teve uma hora Que ele falou Olha Eu sei que você é bebe Eu tô aqui pra te ensinar Então, você tá beijando muito rápido Tenta beijar mais devagar Aí eu tá Tá bom Beijo mais devagar Aí ele não Então, agora você tá indo bem Eu tenho esse uso, sabe? Bonitinho Mas era um beijo que não combinava com o meu Que no caso Eu falei a vocês É um beijo babado E eu não gosto Babado não, né? Mulhado que fala Foi uma merda, entendeu? Eu dei dois beijos Eu lembro que no terceiro Era tão molhado E eu não consigo gostar de beijar de nada Como eu já disse Mais quentas vezes E me deu ânsia Aí eu falei Que? Então Eu tenho que dormir Eu peguei Deitei e dormi Aí ele ficou Não sai insegura Eu te entendo Só que eu queria falar pro menino Que o nosso beijo Não tinha combinado Eu não sabia nem que existia Esse negócio de beijo molhado De combinação de beijo De beijo seco De não sei o que Eu não sabia que existia isso, entendeu? Eu pensei que foi uma experiência horrível Que eu não tava gostando E que na minha cabeça Todos os beijos eram assim Aí falando pra mim mesmo Que seria meu primeiro e último beijo Porque beijar era uma merda Só que, gente Primeiro que o nosso beijo Não combinou Aí depois eu falei Que eu ia virar bebê de novo Que eu nunca mais ia beijar na minha vida Mas, enfim Eu ia beijando os garotos E gostei dos beijos Eu falei Gente, olha Meu beijo como novo desse menino Não é todo beijo que é assim Eu vi que tinha tipos de beijos Diferentes de beijos Então se vocês quiserem Que eu traga um vídeo Falando tipos de beijos Se quiserem que eu traga um vídeo dando dicas Comentem aqui embaixo Que eu venho trazer tudo, gente Mas, enfim É isso Eu tava toda afobada No lado do beijo Saí beijando rápido Igual motô de helicóptero O menino beijava molhado Não gosta de beijar molhado Foi uma bosta, entendeu? Depois que a gente perde o bebê A gente vai coisando outras bocas E as coisas melhoram com o tempo Entendeu? É a prática Então Se afoba a vida do bebê Porque, gente A vida quando você é bebê É muito mais fácil Coloca na cabeça de vocês isso Depois que perder É uma merda Uma merda Mas é isso Então já já gostaram do vídeo Se você gostou Não se esqueça de clicar muito no gostei Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E tá vindo aqui conhecer o canal novo Entendeu? Entendeu? Se inscreve aqui, por favorzinho E é isso Um beijo Fiquem com Deus Me sigam nos redes sociais E até o próximo vídeo Tchau